Pergunta de Marcos Tomaz Manutenção preventiva da subestação costumam fazer a medição do aterramento? Sempre que possível, vocês devem fazer a medição da resistência ômica de aterramento nas manutenções para acompanhamento do envelhecimento do aterramento. Sempre que detectar que essas medições apresentaram valores muito elevados é recomendável refazer o aterramento da subestação. Legenda por Sônia Ruberti